Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Henrique do Elite 1000 Cursos Preparatórios. Nós estamos aqui hoje para dar algumas dicas para você que está se preparando para o TAF dos principais concursos das Forças Armadas e Forças Auxiliares. Vamos lá? Um dos exercícios mais temidos pelos candidatos é a barra fixa. Correta execução do exercício, o candidato mantém o seu corpo reto com os braços esticados e as pernas unidas. Ao elevar o seu corpo até a barra, ele utiliza somente a força dos braços, sem movimentar as suas pernas, utilizando-se de galeios ou chutes, as famosas pedaladas.